Fala aí povinho, tranquilo com vocês? Rapaziada, sejam bem-vindos aqui ao canal Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe E bem, nesse vídeo aqui, eu vou estar ensinando a como desenhar o... É... Rengoku? Rengoku? Alguma coisa disso aí Enfim, foi um personagem aí de anime, né? Um anime aí... Do... Kinetsu no Yaba Demon Slayer aí, que acabaram pedindo pra mim fazer E esse acabaram pedindo pra mim fazer aí Não foi ninguém comum, cara Foi meu cunhado Meu cunhado acabou pedindo pra eu fazer esse desenho aí, pô E cara, é claro que eu não ia recusar, né? Mentira, eu recusaria assim com todo prazer Mas eu fiquei com dó e vou fazer Brincadeiras à parte Então partiu começar esse desenho aí Bem, voltando aqui um tempinho sem postar vídeo, né? Vou estar começando aqui a fazer uma margem aí pra esse desenho Porque vai ser outro desenho aí que a gente vai estar tentando preencher quase tudo da folha, né? Quase tudo não Se eu for preencher tudo isso aqui, meu, eu vou ficar maluco Vocês podem perceber às vezes aí que a minha voz vai estar modulando um pouco É que eu tô meio zoado da garganta Meio zoado do nariz, meio constipado Eu diria, é assim Tô bem zoadinho Mas nada que descanso, remédio, desenhos e filmes não ajudem, não é? Ou não, não sei qual que é o método de cura de vocês, mas enfim Fiz aí a margem, né? Pra começar o desenho E vou estar começando aqui, ó A fazer aqui uma parte aqui do rascunho, né? Dele Lembrando também que o corpo dele inteiro aí não vai estar aparecendo, né? Só uma partezinha como se fosse aí meio que um quadro dele mesmo, né? Dando um zoom aqui na parte da cabeça A gente vai estar começando aí a montar o coco dele, né? E mano, eu não manjo tanto assim desenho de anime Eu só faço porque o povo pede E tipo, o tanto que eu nem conheço esse cidadão aí, pô Parece que ele é um carinha de fogo Ashiro o nome? O único anime que vocês podem me perguntar E bem no básico mesmo É o anime do Pirata que Estica Que eu também vou saber bem pouco, mas... Vamos dizer um pouquinho, né? Aí eu tô fazendo aqui de boa, né? Montando aí essa parte aqui do rosto dele Acho que dá pra perceber um pouco, né? E mano, eu tô testando aqui uma lapiseira nova Essa lapiseira aqui da Faber Ela é boazinha, pô Não sabia Tá, como se alguém se importasse Enfim Tá preparando aqui essa parte É... do cabelo dele aqui, né? Jogadinha aqui do lado Porque o cara ali parece tipo... Sei lá, mano Pensar num bicho aí Uma fênix Parece que ele tem um cabelo de fênix Acho que deve... Ele deve ter isso pra poder se referir ao fogo, né? Provavelmente É, com certeza É... E o bichão é cabeludo, né? Olha só Aí eu mantenho tudo aqui dentro, ó Separa até um... Essa parte aqui desse cabelinho aqui Que vai tá mais... Encaixadona ali dentro Essa outra parte aqui, ó Vai tá se conectando aqui na parte Que eu havia começado já, né? A parte que dá testa pra... A parte ali que vai descendo Mano, agora que eu vi Ele é mó textura também, pô Pô, mó... Não, pior que não É, vindo assim É, não É que eu tô acompanhando aqui Eu tô vendo uma imagenzinha aqui, né? De referência pra tentar mostrar esse desenho aí pra vocês Eu tô fazendo aqui Já vou tá completando aqui rapidão Essa parte aqui do cabelo dele Só pra não ficar tão demoradinho, né? Na real, eu acho que esse desenho vai ficar bem demorado Ainda mais na hora que eu for pintar ele Porque, mano, é muito detalhe Mas a gente aceita qualquer desafio, né? Mentira Dependendo do desenho, eu não aceito não Mas na maioria das vezes sim, né? É, o cabelo dele Tudo espitado, né? Ué, mano Eu confundiria isso aqui fácil, fácil Com... Passarinho Sim, passarinho são assim Se vocês não sabem, ok? Tô com a ligeira impressão De que eu vou ter que fazer esse cabelo de novo Ou talvez não Vamos ver como é que vai ficar, né? Irmão, olha o cabelo desse cara Eu fico me imaginando com o cabelo assim É que é meio impossível, né? Porque o meu cabelo é assolando Então... Então daria muito certo Mas, pô, um cabelão desse Imagina Perguntar pro meu pai se ele queria ter um cabelo assim Observação, meu pai é careca Brincadeira, pai Eu tô literal fazendo isso aqui Tipo... Eu nem tô fazendo medida Esse negócio, tô fazendo tudo aqui na raça mesmo Porque... Sei lá, meu Desenhar são desafios desafiosos Se você não sabe o que isso significa Eu também não sei Ah, mas o cabelo dele aí Mais ou menos feito, né? Porque, tipo, vai ter mais uma parte aqui, ó Aqui atrás Onde vai tá... Vai ter aí mais cabelo Sim, mais cabelo Muito mais cabelo Cabelo, 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 cabelo Cabelo, cabelo Eu fico imaginando esse cara aqui Pra cuidar da hidratação Dessa juba aí Meu Deus Imagina você deixar isso aqui um dia sem lavar Já tá morando um guaxininho Dentro do seu cabelo Tem um guaxininho e uma... Uma colônia de rato Ali dentro A orelha do cidadão aí já é encaixada, né? Agora pra tá continuando É, tô fazendo aqui do mesmo jeito Fazendo basicamente o que eu tava fazendo antes Só que um pouquinho aí mais jogadão pra direita, né? Mano, se o desenho estiver muito rápido E você estiver tentando fazer E você estiver, tipo, no desespero Meu Deus, você é muito rápido Você pode estar diminuindo aí a velocidade Do vídeo Aí fica Perfeitinho pra você poder seguir Ou às vezes não Mas na maioria das vezes sim Aí ó, se liga Puxei essa parte aqui, ó Que vai ser a parte aí do ombro dele, né? Onde vai tá Separando aí algumas partezinhas E também tô fazendo aqui Os detalhezinhos aqui no cabelo dele Porque, tipo, o cabelo dele tem Faz meio que um degradê Degradê vermelho pro Pro laranja e do laranja pro amarelo Eu tô falando O cabelo desse cara é top, meu Agora, meu, a gente vai passar aí pra parte Como posso dizer, mais desafiadora do desenho Que vai ser o rosto aí do cidadão, né? Porque se eu errar no rosto Lascou Porque ele não vai ser reconhecido Pois é E o rosto De um personagem É a parte que eu mais temo A partir daqui, ó Eu já começo colocando A sobrancelha dele Já direto, né? Aqui a sobrancelha dele também, pô Uma sobrancelha maior, grossona e maior Bizarra Pintar de preto aqui Sobrancelha, bizarra E eu acho que eu vou tá dando também Uma puxadinha pra esse nariz, ó Pra cá, pra direita Um pouco só Pelo meu, eu falei que o rosto era a parte mais complicada Não acredito em mim Não, mas tem uma coisa que é muito mais complicada que o rosto É uma mão Não, não a fruta É a mão mesmo Meu, a mão Você pode, meu Qualquer, sei lá Qualquer canal Ou qualquer Qualquer pessoa que desenha Se você perguntar qual é a parte mais difícil de desenhar A parte de um corpo humano Ele com certeza vai responder que é a mão Se ele responder que não Ele está desenhando do jeito errado Ou não, né? Tem gente que tem facilidade pra fazer uma mão Mas eu particularmente não Particularmente eu acho que é difícil Sim Sim, estou tentando deixar a sobrancelha dele reto Porque eu não estou satisfeito do que está saindo É, agora A gente vai começar a ir a fazer o olho dele, né? E o olho desse cara aqui é medonho, pô Parece um psicopata, sei lá Um óbisau Um olhinho feito Agora passando aqui pro outro É um olhinho feito mais ou menos, né? Que aí ainda precisa colocar A pupila e a iris ali do outro lado Mas tudo no seu tempo, calma lá Ó, mano, assim o olho dele já está bizarro Agora eu vou estar colocando aqui, ó A iris e a pupila Não, mano, é nesse momento que eu queria ter aquelas réguas de círculo Pra poder fazer um círculo Que pudesse ser chamado de círculo, né? Olha isso, mano Literal, o olho dele é isso aqui A pupila dele é vermelha E a iris é amarela Óbisau É, mano Aí agora A gente vai estar puxando aqui a boca dele, né? Sim, no desenho Ele está com um sorrisinho desse Medo apenas Aí eu só vou estar corrigindo uma coisa aqui rapidão Que vai ser a sobrancelha dele ainda Mano, essa sobrancelha aqui está picho, viu? Está complicadinho É, mano, é só um sorrisinho Que vai ser a sobrancelha dele não E aí Que vai ser a sobrancelha dele ainda Não, 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 não. Aí outra coisa que eu só vou tá corrigindo aqui na boa, vai ser essa parte aqui do queixo dele, tá dando uma diminuída Aí outra coisa que eu vou tá aumentando aqui só um pouquinho, meu, o negócio é assim mesmo, desenho, desenho é uma loucura Desenho, você tem que ter paciência, você tem que ter calma, você tem que ter sutileza, você tem que ter, cara, o que que pega com mais calma? Enfim, você tem que ter tranquilidade no coração e esperar muitos erros Depende, se você desenhar sem errar, meus parabéns, você é bravo Mas se você for que nem eu, você vai ter que resistir a todos esses tipos de acontecimentos No caso, acontecimento de errar, né O rosto desse cidadão aí tá muito bizarro, tá dando medo, tá Agora partiu aí, tá passando pra parte de baixo aí do desenho, né Parte aí do corpo dele Que é a parte aí mais tranquilinha, né A parte aí mais de boa Que não precisa ficar colocando tanto detalhe Mentira, tem uns detalhezinhos assim É porque na hora de fazer rosto, pô Rosto é uma coisa meio complicada, né Porque rosto é literal o que vai Desenhar É a principal característica aí do personagem, né Exposição Não tem como você confundir, tipo, sei lá O Godzilla com o Yoshi Tá, obviamente isso é meio impossível de confundir, mas Não, mentira Eu já ouvi gente confundindo Os culpa trupa com o Yoshi Tão chamando os culpa trupa de Yoshi Eu quase chorei nesse dia Mas acontece, né Essa parte aqui que é tipo a gola, né Da roupa aí que ele vai tá vestindo E aqui eu continuo nessa partezinha aqui do ombro dele Pô, mano Pior que é engraçado O desenho assim, feito a lápis Parece que, tipo, no começo vai ficar mais zoado Depois é através dos detalhes aí com Caneta e O lápis de cor que você consegue dar o tchan pro desenho Isso é deveras bem interessante Ó, aí vocês vão tá percebendo aqui, ó Que na hora que eu for fazer a capa dele Vai ter uma parte que meio que cortando Uma partezinha aqui da Da linha aqui da capa dele Que vai ser uns efeitos de Fogo aqui Que no caso aí deve ser o poderzinho dele, né Ele é tipo Mano, eu vou chamar esse cara aqui de tocha humana É isso Sim, ele é o que eu tô chamando agora Aí já tô separando essa parte aqui, ó Mas se eu fazer aqui com a régua pra poder ficar retinha Eu já não tinha feito bem retinho Aquela hora Aí logo aqui em cima também, ó Já passando Tá colocando aqui É uma espécie de um botão Essa aqui é um botão, né É assim Deveras é um botão Aí tô separando essa partezinha aqui Que vai ser a parte aí da roupa dele Bem tranquilona E agora começou a loucura, ó Porque tipo, essas partes aqui, ó Que eu tô fazendo aqui, ó Na loucura Isso aqui vai ser o efeito aí do poder dele, né O efeito aí de poder de fogo Na verdade, isso aqui parece mais lava Não, se bem É, Felipe Lava é fogo, né Lava é tipo um fogo líquido, então Faz sentido isso aqui parecer lava Sendo que o cara é do fogo Enfim Pô, pior que tá uma loucura aqui Eu não tô entendendo mais nada que eu tô fazendo Mas basicamente isso aqui, ó Você aí que está tentando fazer em casa Só puxa tipo aí umas linhas mó aleatórias aí Pra poder fazer Só pra poder fazer esses efeitos aqui de De fogaréu De fogaréu grátis Sim, eu fiz uma referência a Free Fire Só que eu não jogo Na verdade teve até uma época que eu tentei Só que Não é meu tipo de jogo Meu tipo de jogo é É Super Mario Sonic Donkey Kong Horizon Zero Dawn Sim, do nada pra outra Pra nova geração, mas O que eu quero dizer é que Eu prefiro jogos Offline, né Jogos com maior história São bem mais legais Tipo, pegar um The Last of Us aí Pô Nossa Joginho bravo É, creio eu que Esse desenho aqui vai ser Vai ficar melhor entendido Pintado, né Porque Até o momento Tá bem estranho isso aqui Enfim Tá continuando aqui A parte da espada aí Do cidadão, né E olha só que legal, cara A gente tem uma mão aqui Ah, que legal Reclamei tanto da mão Que ela apareceu Interessante Uns dedinhos aqui, ó Separado dele, né Aí o outro dedo O dedo dele Devia estar aqui atrás, né Mas O foguinho aqui Vai estar tampando Legal, economizei Aí a parte dos dedos Agora tá puxando aqui A unha dele, né Lembrei que isso aqui tudo É literal, mas Um esboço, né Um rascunho Então independente aqui Do que eu Por tá fazendo aqui Eu vou conseguir Arrumar depois E o mesmo Vale pra vocês também Tipo Pra quem tá tentando Desenhar O desenho não vai ficar Tipo 100% igual Além do mais Nem todo mundo tem Tipo Uma perspectiva Igual, né Todo mundo aqui Pensa diferente Isso vale também Aí pra parte da imagem Tá terminando aqui A parte da mão dele Com o dedão aqui Só que nem o dedão Vai tá aparecendo Aí, beleza Essa partezinha aqui De baixo Vai ser a Parte aí Da mão dele, né Quer dizer A parte aí Da Essa partezinha aqui De baixo Vai ser a parte aí Da manga Da roupa dele, né Tipo Quase não vai tá aparecendo Também Também Aí, ó Aqui embaixo Eu vou tá passando Essa parte aqui Tipo Um pouco mais Mais grossa Aqui Que vai ser A parte aí Da A parte aí Da divisória Entre a lâmina Da espada E a parte aí Do cabo Também não vai tá aparecendo Tanto Mas ela vai tá Continuando aqui, ó Essa parte Vamos aqui, né Aí, pô Literal Isso aqui É só É só Fogo 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 Só efeito de fogo 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 Só fogo Aí, eu vou tá deixando Essa parte aqui Da espada dele Aqui De boa Que eu vou tá voltando Nela daqui a pouco Aí, voltando aqui Pra parte da cabeça Aí do cidadão Mano, olha essa cara Meu Deus do céu Vou tá colocando aqui Adivinha Mais efeitos de fogo Sim O fundo dessa imagem Vai ser literal Só fogo Mano, esse cara aí Devia, sei lá Pô, abrir uma franquia De churrasco Eu espero que vai ser Uma loucurinha Pra pintar isso aqui, né Mas, enfim É, agora eu só vou tá Colocando aqui Uma partezinha, né É, das escritas aí Japonesas Provavelmente não vai ser igual Mas eu vou tentar fazer Que o meu melhor, né Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Sim, pra quem não sabe Essas rubricas Astecas aqui São São letras japonesas E rapaziada Eu acho que Por enquanto é isso, né Nossa, eu enfiei o dedo aqui na cama Olha o meu dedo aqui Que bonito Acho que por enquanto é isso Só vou tá Contornando aí o desenho Passando a borrachinha E tá finalizando o vídeo, né Aí, povinho Se liga aí Se liga aí como é que o desenho ficou Pô, depois de contornado Até que dá pra considerar, né O vídeo vai ficando por aqui Esperei que vocês tenham gostado aí Do tutorial, né E agora eu vou deixar aí Uma questão pra vocês, né Com certeza vai ter a continuação aí Desse desenho, né De eu pintando ele Porém, agora a decisão é de vocês Se vocês querem esse desenho Pintado como tutorial Eu ensinando aí a pintar ele Tipo passo a passo aí Da pintura dele Ou se simplesmente Eu posto aí um speed drawing Só pra poder Concluir esse desenho Bem, vocês escolhem aí O que vocês acharem Melhor Mais legal Mais tranquilo E é isso, né Bem, povinho Até o próximo vídeo E fui E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti